Chama, é menino, avisa que a fuleiragem vai ser lá em casa O rei do piseiro no comando, viu? Chama, chama, vai E começou a putaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem ruiz, tem cerveja, tem som de paredão E as meninas descem com a bunda no chão E começou a putaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem ruiz, tem cerveja, tem som de paredão E as meninas descem com a bunda no chão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão E tá novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão E tá novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão E tá novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão Eita, novinha, empina essa rabeca, vai, vai E vem no swing, olha o swing, olha o swing Isso é o rei do piseiro, papai Em nome de Portela Produções, chama papai E começou a contaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem uísque, tem cerveja, tem som de paredão E as meninas batem com a bunda no chão E começou a contaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem uísque, tem cerveja, tem som de paredão Atenção meninas, vai no chão, vai, vai Desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão Eita, novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão Eita, novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, bate com a bunda no chão Vai novinha, empina esse rabetão E desce, desce, vai gostosa, desce com a bunda no chão Chama no piseiro, olha o swing, vai Eita papai Respeita essa pegada que cê é o rei do piseiro, menino Baixinho que na frente do paredão é assim, vai, vai, vai E desce, desce, vai, gostosa, bate com a bunda no chão Eita novinha, hipnese, rabetal Desce, desce, vai, gostosa, rala, descendo, gostoso pro vaqueiro Chama, vai, vai E desce, desce, vai, gostosa, bate com a bunda no chão Eita novinha, hipnese, rabetal Eita papai, desce, desce, vai, gostosa, bate com a bunda no chão Eita novinha, hipnese, rabetal Chama, chama, chama no piseiro, vai, vai É pra tocar, não para, não, vale o swing, vale o swing, que porra Isso é o rei do piseiro